A terceira opção pra você comprar um imóvel é a vista, tá? E você que acabou de ouvir eu falar comprar imóvel à vista e pensou Ai, mas pra mim é muito difícil, Alexandre. Meu amigo, presta atenção aqui. Resultados acima da média exigem comportamentos acima da média. Você que tá aqui, você é um cara que tem comportamento acima da média. Então você tem toda a capacidade de qualquer outra pessoa no mundo pra comprar imóvel à vista. É só você fazer o que tem que ser feito ao invés de se envolver com essa galera que fica dando desculpa aí e gastando dinheiro no final de semana ao invés de guardar dinheiro pra fazer as coisas que quer. Beleza? Não quer dizer que você não tem que gastar dinheiro no fim de semana, mas você tem que botar um objetivo. Então, comprar imóvel à vista, todo mundo pode comprar. É só se organizar, tá? Para de dar desculpa aí. É rancando. Lembra lá, ó. Hashtag rancando. Então, essa condição aqui é uma condição boa, tá? É uma condição boa, tá? Por quê? Porque tu tem o poder de barganha, tá? Poder de negociação, tá? Aqui tu tem muito poder de negociação. Quando você tem capital à vista pra comprar um imóvel, você, puta, descobre aquele cara que tá desesperado porque, puta, você perdeu o emprego e o imóvel vai ser leiloado. Aquele outro que tá, puta, teve alguém na família que teve um problema de saúde, ele quer torrar o imóvel porque quer resolver esse problema. Tu descobre aquele outro que tá se desfazendo. Tu descobre aquela empresa que tinha imóvel na cidade, mas tá se desfazendo de tudo porque a empresa quebrou. Ou seja, você tem poder nessa condição e aí você consegue o preço do imóvel lá embaixo, né? Você consegue o preço do imóvel lá embaixo. Então, aqui, a condição é boa, né? Você tem poder de negociação, né? Aqui você paga o preço antes de acessar o prêmio, tá? Isso aqui é muito bom porque quem quer ficar rico tem que ter isso na cabeça, né? Tem que pagar o preço primeiro antes de acessar o prêmio, tá bom? E aí, aqui nessa condição também, é o caminho menos fácil. Não vou falar que é um caminho difícil porque senão o pessoal, não, você falou que é difícil. É um caminho menos fácil, né? Poucas pessoas vêm pra essa condição de à vista aqui. Poucas pessoas, porque poucas pessoas acreditam que pode comprar um imóvel à vista, tá? Mas você que vem na live todo domingo aqui, você sabe que é possível e que seguindo exatamente o que eu falo pra você aqui, você vai chegar nessa condição, tá? Caso você queira. Caminho menos possível, poucas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas aqui, eu tenho certeza, cara, são 5% da população que chega aqui. Por quê? A galera não guarda dinheiro, a galera não se organiza. Todo mundo quer acessar o prêmio antes de pagar o preço, tá? E custa muito caro, beleza? E aí eu quero te dizer aqui, normalmente, quem chega nessa condição aqui, faz por opção porque começa a entender sobre os investimentos. Então, o cara que chega a comprar um imóvel à vista e entende sobre investimentos, né, faz a compra por opção. Tipo assim, o cara, não, já tenho meu capital investido, tenho isso, tenho aquilo e agora vou comprar um imóvel, beleza? Então, normalmente, nessa condição, o cara tem um patrimônio maior e aí ele decide, depois de alguns anos, comprar um imóvel ou outro imóvel ali pra ele ficar com a família dele, tá bom?